Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, hoje é dia 24 de outubro de 2023, muito obrigado pela presença de todos vocês, não esqueçam, pinguem superchats, deem pix, nós temos também as partes de membros para vocês ganharem jogos aqui no nosso canal, agradecer a presença de todos vocês, o Pix, estou deixando aí a conta para vocês ajudarem diretamente o nosso canal, que é bastante importante, muito obrigado pela presença de todos vocês nesse programa que é na Rádio Geek e a gente roda também no Drops de Jogos, meus queridos e minhas queridas. Hoje a gente vai falar desse belo jogo chamado Spider-Man 2, que está com gráficos lindos, é um jogo muito bonito de fato e a gente está acompanhando aí, tem muitas roupas bacanas nele, uma abertura de tirar o fôlego contra o homem areia e queria chamar aqui o Paulão para bater uma bola comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tudo bem Paulo, como é que você está, meu querido? Olá, tudo bem? Nessa noite de terça-feira, sem um calor bizarro que chegou aqui em São Paulo, não sei como é que está aí, onde você mora, mas... Aqui está quente também, tá... Eita ferro! E choveu aqui, que normalmente não chove, mas enfim... Oh, ok, ok. Pois então, gente, para uma mudança aí de ritmo, a gente está falando agora de um jogo que só você jogou, eu ainda não tive acesso a ele. Sim, e o pior, eu joguei pouco ainda, bem no começo dele, eu ainda não peguei o traje do Venom, não peguei várias coisas que a gente está acompanhando.